A Igreja Toque da Mão do Mestre realiza mais uma ação social voltado para a comunidade aqui de Pontes de Lacerda. A igreja está fazendo um espaço terapêutico com a ajuda do comércio e da comunidade aqui de Pontes de Lacerda. O espaço tem a ajuda de um quadro de profissionais, como enfermeira, terapeuta e psicólogo, e tem capacidade para 22 alunas, totalmente gratuito e com vagas limitadas. O espaço terapêutico é especialmente voltado para o público feminino, tirando das ruas aqueles que são tratados como problemas para o governo. O pastor da igreja Toque da Mão do Mestre, Alessandro Coelho, fala mais sobre essa ação social voltada para a comunidade. Hoje nós temos o prazer de inaugurar em Pontes de Lacerda o Centro Terapêutico Esperança. É um centro onde nós vamos recuperar jovens, mulheres, não só jovens, mulheres, alcoólatras e também dependentes químicos de Pontes de Lacerda. É um trabalho, uma iniciativa da igreja Toque da Mão do Mestre, junto com uma equipe de profissionais que se doaram a este trabalho. Esse trabalho está sendo realizado no dia de hoje, começamos agora o nosso trabalho e vamos oferecer aí uma equipe de profissionais como enfermeiro, psicólogo, médico assistente, terapeuta, segurança. Lembrando que é uma casa involuntária, ou seja, nós temos um tempo de tratamento de sete meses de duração, onde esta dependente, né, ela só sai daqui no término do tratamento. Então, Pontes de Lacerda está ganhando aí de presente, mais uma ação social aí, né, que é tratar das dependentes químicos do sexo feminino. Ao todo são 22 vagas. Para Pontes de Lacerda, quantas vagas ficarão? Na verdade, Pontes de Lacerda nós vamos atender todos aqueles, todas aquelas que precisam, né, elas provando que são de Pontes de Lacerda, nós temos aí um número de 10 a 11 vagas totalmente liberadas para Pontes de Lacerda, né, ou seja, tratar também de famílias carentes, né, a gente vai fazer uma triagem, porque tem famílias que podem arcar aí com um custo, né, e talvez queira até mandar os seus filhos, apesar que, Ricardo, eu parto do seguinte princípio, né, a família que tem a condição de tratar do seu filho ou da sua filha, ele possivelmente não deixa em Pontes de Lacerda, até por uma questão de não expor o seu filho. Então, ele acaba levando a uma outra cidade, a um outro estado. Mas Pontes de Lacerda, hoje, nós vamos trabalhar aí com um total de 50% da nossa capacidade para um serviço voluntário, né, na nossa cidade. Então, as jovens que comprovam que são daqui, claro que nós vamos fazer uma triagem para isso, né, então essa, a metade daquilo que nós comportamos vai ser gratuito para a nossa cidade. O Will Soares, psicólogo e voluntário do espaço terapêutico, se mantém disposto com os seus colegas profissionais para ajudar essas pessoas. Olha, a importância da clínica para Pontes de Lacerda é grandiosa, porque o nosso trabalho é um trabalho realmente que pretende revolucionar um pouco da história da nossa sociedade em questão de dependência, né. Quando a gente traz isso para a nossa sociedade, o nosso objetivo principal é provocar realmente mudanças na vida da sociedade. A gente sabe muitas vezes que temos aí pais sofrendo, a sociedade muitas vezes acaba sendo punida, muitas vezes, nessas questões de marginalidade mesmo. Então, o nosso trabalho é para promover mudanças. Como já foi relatado aqui, a gente conta com toda a sociedade para que a sociedade se inclua nesse projeto, nos ajude em relação a isso. O trabalho do psicólogo em si aqui dentro é para promover o esclarecimento para a reabilitanda que estiver aqui dentro, de qual a funcionalidade do projeto, estar incentivando, ajudar também na família e promover que essa reabilitanda aqui, né, já que é uma clínica feminina, que ela consiga se reinserir na sociedade e ter uma vida, vamos dizer assim, normal, já que os conceitos de normalidade é muito vago, vamos dizer assim. Mas quando a gente trata de uma reinserção, a gente fala de ter uma vida cotidiana decente mesmo e que as mulheres que passarem por aqui consigam sair se tornando novas pessoas.